Olha, eu adoro a maneira que essa música é errada, reparem Tipo, esse último tá completamente errado, porque a música normalmente é Tem uma diferença, sem dúvida alguma Uma diferença tão sutil quanto Ice Ice Baby e... Eu genuinamente esqueci do nome da outra música É Under Pressure? Acho que é Under Pressure, deixa pra lá Sob pressão eu não sou capaz de lembrar das músicas Meu, eu ia restaurar o overclock aqui pra me libertar do slowdown que me assombrou no último episódio, mas não Ser reassombrado pelo espectro do... Ocasional, eu acho que compensaria, mas tudo bem, paciência Enquanto eu estava tentando fazer o jogo ser detectado bom Simplesmente, completamente, acabei esquecendo do que era pra eu ter feito Coisa normal de se acontecer, sem dúvida alguma Ok? Ignore os hip and fish e tudo está ok Ah, eu sinto que... sei lá... Oh não, Forest Ghost House vai ser um desastre aqui, não é verdade? Porque tipo, certamente quem fez isso aqui não se lembrou de onde todas as portas te levam aqui Oh, isso aqui é uma casa fantasa que genuinamente vai ser um terror aqui como consequência disso Ah, preocupante, sem dúvida alguma E tipo, eu não sei onde os... Qual P-Suite vai estar... Oh não, oh não Eu vagamente, tipo, me lembrava com a certeza de como lidar com essa fase no jogo Vanilla Mas desse jeito... Tipo, que tipo de coisa era aquilo ali? Eu não tenho a menor ideia Vamos apertar o P-Suite e a gente vai sair no lugar correto Sim, por enquanto, o que me deixa feliz Ah, ok, então vamos simplesmente ir para a última porta Ok A última porta Isso vai levar a gente para a saída secreta Ok, não, 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 eu acho que... eu acho que... É? Essa era a saída errada Ok, e eu sabia que alguma coisa ia estar errada Tipo, isso é tão bizarro O jogo te recompensa com uma lua de três vidas E mesmo assim... Aquilo é a saída secreta Tipo, isso é completamente ao contrário do original Ok, então aí simplesmente a gente chega na segunda porta e aí de boa Porque se for isso, eu acho que isso pelo menos corresponde ao original Mas eu não tenho certeza Eu estava meio que, tipo... Com certeza que as coisas iam... Ok, isso funciona Iam simplesmente estar erradas aqui Que eu não estava preparado para isso aqui Peraí, o que eu estou fazendo? Tipo, eu tenho que entrar pela mesma porta Eu só reverto Ali Ok Entro por essa porta Ah, então a gente vai para cá De alguma maneira eu não sou atingido por um daqueles íris Isso foi... Meio milagroso e aqui está a saída normal Correto? Sim Ok As saídas em si estavam completamente ao contrário Mas... Ei, valeu no fim das contas Ok Vamos ver se isso aqui está adequadamente restaurado Se eu tivesse uma flor de fogo Eu acho que eu conseguiria acabar com esse lácteo com... Para falar a verdade, eu acho que não é uma boa ideia Tentar acabar com esse lácteo Porque assim ele ia começar a jogar spines Bom, ele está começando a jogar spines aqui E quer saber, isso aqui é exatamente o momento que você deveria destruir Este lácteo para ele te deixar aqui E isso aqui está completamente diferente Tipo, isso aqui não era simplesmente Ei, coloque a chave aqui, etc Eu acho que você tinha que... Destruir pelo menos alguns blocos, etc Mas... Tudo bem Eu posso ignorar isso como eu posso... Lua de três idas? Desde quando tem uma lua de três idas nessa fase? Está aí uma boa pergunta Para a qual eu não tenho uma resposta Porque a minha memória não deixa... Ah, não era para ter um midpoint eu acho que está no lugar errado Tipo, não estava embaixo do cano que você tinha que ir Normalmente eu vagamente me lembro que era isso Mas... Hum... Eu... Extremamente... Não tenho certeza Bom, vamos simplesmente continuar aqui E a fase terminou Ok, Floresta da Ilusão 3 A paleta de cores está errada A paleta de cores definitivamente está tipo Errada de uma maneira sutil, não é verdade? Eu não sei exatamente o que há de tão errado aqui Mas... Espera um momento Não é para eu ficar com o Yoshi aqui E é literalmente impossível conseguir a site secreta sem o Yoshi Eu acredito que sim Mas eu não sei se tipo Tem... Esse cano... O que? Fogo? Confusão Aquele não é o cano correto Ou! Ou! Essa península ali está completamente errada Completamente errada Ou seja... Eu acho que os eventos ali também tiveram que ser recriados mais E uma coisa que foi dita nos comentários É que tipo É um pouquinho decepcionante Que um monte de coisa aqui foram recriados do zero Mas os sprites não Tipo Ok, eu imagino que essa fase foi Extremamente curta Comparada com o Melaya normalmente Ahn... O que que eu... Tava dizendo? Eis uma boa pergunta E é assim Provavelmente isso ia fazer tudo demorar mais do que eu te costumo Espera aí Qual é o jogo? Oh yeah! Isso... Espera aí Eu consigo Eu consigo Bom, isso foi uma comédia de erro sem dúvida alguma Mas é Eu definitivamente quero ignorar completamente essa fase Porque Ela simplesmente não é uma fase muito interessante Para início de conversa Realmente fico confuso sobre como o jogo quer que você pegue aqueles três cogumelos no final Ahn... Eu acho que você tem que... Oh! Ok, isso aqui está errado E... Os três cogumelos no final Absolutamente estavam ausentes ali Eu acho que o jogo normalmente quer que você passe por debaixo do fim da fase Ou coisa parecida Mas... Ahn... Detalhes... Detalhes foram perdidos ali Não há dúvida sobre isso E agora nós estamos em mais auto-scroll Com serras aqui Alfa... Ei! Isso aqui é auto- Uou! Uou! Qual é a do auto-scroll, rap? Isso faz essa fase ser 10 mil vezes melhor do que era Ok, é, é, é Auto-scroll rápido Sim Melhoria tremenda Eu acho que isso completamente desincroniza a fase Ahn... Meio que piorando o fluxo dela Mas... Tudo bem De uma maneira de outra E é... Eu não sei como eu sobreviver ali Mas eu não estou nem aí Ahn... O risco de você ser esmagado ali pela tela, no entanto Certamente aumenta bastante Ok, tudo bem As coisas estão indo bem Eu perco aquilo Mas não importa no fim das contas Porque tem uma... Uou! Outra pena E o jogo continua tentando me matar por algum motivo Ok Isso aqui está diferente Eu acho que normalmente você não vê Aquela serra caindo na sua cabeça E aquilo Eu acho que tipo Também não... Isso está completamente diferente Memórias... Destruído Ok Pelo menos Houve a memória de tipo Poço aqui E etc Que ok Eu não sei qual é a situação dos Pudubus ali exatamente Pra você chegar no fim Mas tudo bem Eu só... Só queria fazer aquilo Porque eu queria fazer aquilo Ahn... Mas é Eu acho que tipo É muito mais difícil de você chegar no fim aqui Do que no jogo original Mas tudo bem De uma maneira Ou de outra Vamos simplesmente derrotar o... Oh yeah! Reznor! Novamente Isso aqui é um Reznor que está perto demais do chão Deixando... Eles bem mais perigosos Ok Eu errei completamente Não é tão esquisito Ter que se esforçar Para lutar contra Reznor Simplesmente Isso são Músculos Que não existem Muito na minha mente Devido a tipo Pô São Reznor Quem liga para Reznor? Quer dizer Eles são Tesseratops Naturalmente Oh yeah! Será que eu consigo? Absolutamente não Ok Isso aqui Eu acho que Sendo um Genuíno Autoscroll É melhor do que Fazer qualquer outra coisa ali Porque Vamos lá Simplesmente Do genuíno Autoscroll Com o Tec 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 Que é mais alto Do que tudo Olha só Aquele Poodle Oh meu Deus Pera aí Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Oh Pera aí Se eu Hum Ok Eu acho que Se eu avançasse a tela Eu poderia Completamente Quebrar tudo Aqui Voar Sem problemas Mas Yeah Aquele Aquele Poodle Não Sério Qual é Daquele Poodle Eu Tão Não sei Pera um Instante Pera um Instante Oh Eu não tinha Percebido Isso Até agora Tá vendo Um pedaço De chão Aqui Imediatamente A direita Do Mario Ele não é Da mesma cor Que todo O resto Aqui Tipo É uma diferença Bem sutil Na cor Mas A cor É diferente Vocês Repararam Pois é Boa pergunta Tira uma Screenshot Dali No E então Utilize A ferramenta Contagotas Para realmente Verificar Que de fato Aquilo Tem um código Hexadecimal Diferente Demonstrando Provando Que aquilo É Diferente Ok Vamos ver se As coisas Funcionam desse jeito Elas Absolutamente Não funcionam Desse jeito Mas Pelo menos Aquele Poodle Absolutamente Terrível Vai ser Menos Horrível E é Porque eu consigo Ok Quer saber Essa foi a vez Que eu consegui Dizer a Dali Então De boa Mas é Não Eu Acredito Que não Tem chance Nenhuma Chance Nenhuma Da Nintendo Fazer um obstáculo Desse tipo Em qualquer Jogo do Mario Simplesmente Não é esse tipo De obstáculo Que Eles aprovam E ainda Tem espinhos Aqui Ah Sei não Acho que normalmente Você fica Já seguro Depois De você Quando você Está na Sessão De espinhos Ah Não Isso aqui É É bem Bem mais Santo Deus Isso aqui É CBT Genualmente Tipo Tem uns lugares Ali Que são Bem mais Difíceis Tipo Será que A pessoa Que foi Responsável Por isso Sinceramente Jogou Isso aqui Testou E disse Hum Sim Eu me lembro Eu me lembro Dessa fase Ser exatamente Tão difícil Quanto isso Absolutamente Isso aqui Está correto Definitivamente Não é Uma dificuldade Extremamente Home hack Do que Que vocês Estão falando Ok Pra falar a verdade Meio que Se sincroniza De certa maneira Ali Ah Mas Quando Os pinhos Vão começar A cair Peraí Eu acho Que se Eu For pego De surpresa Pra um Poodle Se eu Scrollar A tela Ali Eu acho Que isso Vai Ajudar Na parte Com os pinhos Porque A tela Desanda Ali Então Isso Eu me Pergunto Quantos Negócios Aqui foram Corretamente Posicionados Você percebeu O espinho Bugando Ali Foram Posicionadas Tipo Intencionalmente Ou Sei lá Os Poodle Bones Foram Colocados Sem Muito Cuidado Porque Isso Definitivamente Processa Como Descuidado Parcialmente Aqui Tipo Simplesmente Sendo Pego De surpresa Porque Tipo O negócio De Poodle Bones É Que Não Dá Pra Saber Isso Foi Estúpido Não Dá Pra Saber Onde Eles Vão Aparecer Tipo A Lava To Obstrui E Etc E Eles São Super Rápidos E É Exatamente Por Isso Que Tipo Spongebobo É Um Dos Pecados Notáveis De Level Design Cometidos Por Hackers E E E É Isso Meu Qual É Por Que Aquilo Vai Até O Teto Para Te atingir Ali Em Cima Tipo Tudo Aqui Está Quebrado Das Maneiras Mais Sutis Todas Elas Com Ultra Capacidade De Acabar Contigo Completamente O que Eu estou Fazendo Para Iniste Conversa Não Tente Saltar Por Cima Daquele Poodoo Isso Não É Bom Isso Não Ajuda Ninguém Simplesmente Passe Ali Por Baixo O Jogo Se Sincroniza De Tal Maneira De Fazer Isso Ser Algo Possível Até Você Ir Lento Demais Novamente Como Meio Quebrado De Maneiras Terríveis E É Difícil Você Completamente Prestar Atenção Em Tudo Aqui De Uma Maneira Similar A Tipo Lembra Sede Secreta Com Uma Coisa Com Lugar Que Me Matou Diversas Vezes No último Episódio E É Exatamente Isso Que Eu Estou Falando Pode Não Ter Sido A Coisa Mais Coerente Que Eu Disse Na Minha Vida Mas O Eu Tinha Dito Sobre Rápido Demais Os Poodables Pois É Melo Tinha E Eu Me Lembro Dessa Fase Aqui Ser Boa Para Você Imediatamente Sair Farmando Algumas Coisas Não É Uma Coisa Mais Tão Válida Aqui Ok Quer Saber Se A gente Pegar Dois Cogumelos Aqui Pera Pega Um Cogumelo Aqui Floresta Da Ilusão Tem Algo Sim Tem Flor De Fogo Quer Saber Bom Melhor Do Que Nada Não Vou Ir Atrás De Uma Capa De Pena Não Porque Isso É Só Um Saco Se Bem Que Eu Tenho Uma Estratégia Se Eu For Na Fase Do Out Scroll Rápido Mas Isso Rui Essa Fase Aqui Ela É Bem Rui Devido Aos Problemas Enfim Você Sim Sim Não Isso Perdeu Meu Cogumelo E Agora Estou Exatamente Na Mesma Situação De Antes Tipo Qual É Eu Estou Estou Acostum E Ali O Pudubo Estava No Timing Completamente Errado Ok Hora de Scrolar Para Frente Isso Vai Fazer Isso Vai Fazer Tudo Cair Antes Da Hora O Que Vai Definitivamente Tal Quer Saber Eu Acho Que Isso Tirando Os Pudugos Desfaz A Maior Parte Do Desafio Aqui Ok A Bomba Permanece Em Efeito Apesar De Tudo Sério Sério Eu Não sei Se eu Vou Conseguir Chegar Ali Com Dois Power Ups Porque Tipo Você é Atingido Então Você Perde Tipo Quer Saber Eu Vou Tentar Só que Dessa Vez Eu Não Vou Fazer A Tela Andar Aqui Eu Irei Fazer Essa Tentativa Aqui E Se Tudo Der Certo Ótimo Mas Yeah Viram Só E é Por isso Que Andar Até Ela Ali Não É Recomendável Para A Média Das Famílias Que Não Sei Mas Faça Tudo Andar Ok Beleza 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 Ei Agora Eu posso Tipo Saltar Salto Demais Naquele Pull Do E Ainda Sobreviver A Mais Uma Bancada Espero Que Tem Um Checkpoint Aqui Isso Faz Realmente Importante E Esse Segmento Aqui Com Espinhos Era Algo Que Não Existia No Original Não Na Na Verdade Isso É Algo Completamente Adicionado Extra Aqui Não É Eu Não Lembro Quero Saber Tanto Faz Meu Olha o Salto Que O Jogo Queria Que A Gente Fizesse Tipo Cristo Ok Vamos Seguir Cuidadosamente Temos Um Pogumelo Somos Recompensados E Ok Nós Podemos Lidar Contigo Isso Foi Dar pra Ter Pudumus Eu Acho Que Era Pra Ter Pudumus Mas Tudo Bem Acredito Que O Erro Foi Realmente É Foi Esquisito Foi Esquisito A Ilha Que Aparece Aqui Também Tá Realmente Errada Como Consequência Do resto Tá Errado Ah Isso Só é Alguma Coisa Mas Estou Feliz De Ter De Deixado Aquela Fase De Lado Mas É Isso Aqui Só Demonstra Como Simplesmente Colocar Algumas Coisas De Maneira Descuidada Podem Complicar Completamente Transformar Uma Fase Bom Não Vou Dizer Aceitável Yes Belo Yamp Eu Não Vou Exatamente Chamar Aquela Fase Aceitável Porque É Uma Fase Lenta De Outscroll Com A Cobra Etc Etc Nada Super Incrível Ali Nem Nada Mas Ok Eu Acho Que Eu Preciso Ok Será Que Eu Ser Esse Subnível Pertence A Essa Fase Acredito Que Não Mas Ok Ele Está Aqui Nesta Fase Existindo Mas É O Que Eu Ia Dizer Era Sim Só Alguns Posicionamentos Descuidados Podem Completamente Demolir A Aceitabilidade Da Fase É Isso Que Eu Tava Dizer A Versão Original Da Fase Não Era A Melhor Coisa Do Mundo Mas Ela Era No Mínimo Aceitável Eu Acredito Eu Já Estou Vendo Muitas Estruturas Diferentes Aqui Exatamente Que O Pescador De Almas Aparece Correto Não Por Enquanto Sério Não Não É Essa Fase Explicitamente A Fase Na Qual O Pescador De Almas Aparece Ok Tudo Bem Tanto Tanto Faz A Segunda Metade Da Fase Também Toda Não Choco Ghost House Era Uma Fase Que Eu Considerava Tão Difícil E Et C Cano Desde Quando Tem Um Cano Ali Peraí É A Quantidade Ok Tudo Bem Vamos Em frente Aqui Essa Aqui É a Fase Mais Esquisita Peraí Um Estante Essa Fase Aqui Ela Foi Alterada Eu Não Tenho Certeza Porque Tipo Isso Aqui É a Fase Identidade 21 Originalmente Na Verdade Eu Acho Que É Agora Que Eu Estou Pensando Mas É Tipo Simplesmente Pela Maneira Que Essa Fase É Codificada Ela Age De Maneiras Realmente Esquisitas Quando Você Tenta Alterar Não Não Isso Aqui Isso Aqui Tá Diferente Mas É Normalmente O que Eu Lembro Que Diziam Sobre Essa Fase É Tipo Não Mexe Nela Simplesmente Deixa As Coisas Do jeito Que Estão Caso Contrário Coisas Horríveis Acontecerão Então Deixa Quieto Deixa Quieto Enfim Eu sei que O jogo Diz Essa Quantidade Oh Yeah Nós Estamos Na Zona Do Leg Então Agora Nós Conseguimos A Chave Não Isso Aqui Foi Simplesmente No lugar Normal E Eu Não Me Lembro Tipo A Combinação De Ser Rápido E Conseguir Moedas Aqui Etc Sem dúvida Alguma O Yoshi Te Ajuda A Pegar Moedas Extras Aqui Sem dúvida Alguma Mas tipo O tempo Também Está envolvido Nisso Aqui Então Como eu Disse Fase Esquisita Muito Muito Esquisita Oh yeah Eu acho Que isso Aqui é Uma quantidade Mais do que Aceitável De anéis Moedas Eu sabia Eu simplesmente Não pude Evitar Isso Oh yeah Esse book Existe Tinha Esquecido Completamente Que aquilo Poderia Oh E aqui O jogo Me força A abandonar O Yoshi Fascinante Ok Aqui Eu tenho Isso É Extremamente Esquisito Ok Agora Eu fui Rejeitado Para Aqui Nota Mental Não Pega Uma Quantidade Excessiva De moedas Ali Porque Caso Contrário Você Vai ser Rejeitado Para cá E Não Muito Que possa Ser Feito Sobre Isso Ok Então Eu vou Para cá Novamente E É Exatamente Aqui Que a fase Termina Não Isso É É Uma Coisa Mais Simples Do Mundo Ok Tudo Bem Vamos Eu Meio Que Tipo Tinha Desenvolvido Um Sistema Para Fazer Essa fase Corretamente Quando Na Versão Normal Desse Jogo Mas Nesse Jeito Eu Simplesmente Não Tenho Ideia Tipo Eu Nem me Lembrava De Da Quantidade Tempo Exigido Mas Tudo Bem Ah Coejo Jogo Joga Aqui Novamente Tá Bom Então Gente Vai Simplesmente Voar E Ok Pelo Menos Eu estou Coletando Mais Moedas E Isso Vai Me Fazer Não Ser Rejeitado Oh Eu Não Fui Rejeitado Maravilha Isso É O Que Eu Queria Agora O O O O Quer Que Eu Vá Rápido Ou Que Eu Colete Coisas Boa Pergunta E Agora Nós Estamos Na Zona De Saída Secreta Que É Completamente Diferente Porque Ela Não Exigia Que Você Apertasse Todos Os Quatro Switch Palaces Que Raios Jogo E É Faz Sentido Que Isso Não Seja Muito Lembrar Oh Isso Bugou A Saída Bugou Completamente Oh Não Não Isso Não É Bom Isso Significa Potencialmente Que Eu Não Conseguirei Passar Por Chocolate Secret Isso Será Uma Catástrofe Se Isso Acontecer Uma Catástrofe Que Eu Extremamente Não Quero Que Aconteça Ok Então Vamos Voar Vamos Voar Por Aqui Ignorar Tudo Até Peraí Cadê Os Canos Que É Para Existir Aqui Oh Finalmente Meu Eu Tava Voando Ali Por Uma Eternidade Até O Cano Que Nos Obstrui Aparecer Ali Ok Tudo Bem Vamos Aqui Tem Plataformas E Plataformas E Tem Copas E Tem Plataformas E Tem Fuzzles Muitas Coisas Sem dúvida Alguma E A gente Casualmente Voar Por Aqui Parece Que Tá Bem Mais Sácil Aqui Do Que Normalmente Estaria Mais Ah E É O Caminho Ali Certamente Tá Meio Meio Ausente Ah Sei Lá Tipo Eu Baixei O Patch Recentemente Isso Não É O Tipo De Coisa Que Seria Corrigido E Atualizado Ou Sei Lá Depois De Terminar Uma Certa Fase Eu Não Tenho Menor Eu Estou Confuso Peraí Aquela Não Era Saída Secreta Eu Simplesmente Consegui Uma Segunda Saída Alternativa Foi Isso Que Aconteceu Aquela Fase Permanece Uma Incógnita Na Minha Mente Então Definitivamente Um belo Hum Quer Saber Eu Vou Continuar Fazendo Umas Tentativas Nela Porque É Isso Evidentemente Algo Importante De Se Fazer Ali Só Deixa Eu Terminar Essa Fase Aqui Que Sei Não Me Lembra Ela Ter Mais Chão Normalmente Mas Tudo Bem Ou E Essa Que É A Fase Que Pode Corromper Seu Se Se Você Fizer Errado Está Tão Completamente Errado Aquele Loop Mas Tudo Bem E Chocolat Island 2 Revele Me A Sua Chave Por Favor É Deixa Simplesmente Tipo Voar Por Aqui Eu Só Gente Tão Faz Yoshi Ele Existe E Ele Será Ignorado Ok Cheguei Aqui Rápido Isso Me leva Para Oh Pera E É Simplesmente Ser Rápido A Técnica Speedrun É O Que Te Leva Para O Fim Ok Tipo E A Quantidade De Moedas Tem A Ver Mas Tipo Simplesmente Corra Que Você Vence Porque É Isso Que Eu Me Novamente Eu Me Pergunto Se Tem Subníveis Trocados Por Aqui Isso É Algo Que Me Enche De Duda Ok Nós Estamos Na Rampa Rampa Que Não Funciona Perfeitamente E Aqui Que Tipo Pessoas Percebem Que Tipo Os Alto Níveis Já Existiam Aqui Que Se Jogam Sozinhos Já Existiam Days De Super Mario World Ah Pra Falar Verdade Será Que Já Existiam Hacks De Super Mario Bros Normal Do NES Quando Tipo Com Auto Jogo Quando Super Mario World Foi Lançado Porque Honestamente Acredito Que Sim Sério Uau E Numa Fase Que Não Tem Check Points Aquilo É Extremamente Hostil Especificamente Mais Hostil Ainda Se Você Tiver Uma Capa De Pena Maravilha Mais Hostil Se Você Tiver Uma Capa De Pena Porque Você Tem Aquele Atraso Quando Você Cai Porque Tem Um Midpoint Ali Que Lugar Bizarro Para Se Colocar Um Midpoint Ele Se Que Existe Na Versão Original Dessa Fase Eu Não Tenho A Posibilidade Existe Sem Dúvida Alguma Mas É Ok Eu Sinto Que Funciona De Maneiras Diferentes Mas Tudo Bem Eu Vou Simplesmente Voar Porque Voando Eu Não Preciso Me Dizendo Adeus Debaixo Dos Meus Pés Ok 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 E O Chão Não Irá Dizer Adeus Debaixo De Meus Pés Pum Sucesso Tipo Aquilo Foi uma Questão De Acho Que Uns Dois Quadros Eu Não Ter Sobrevivido Da Última Vez E Isso Leva A Gente Direto Pro Castelo Da Wendy Essa É Claro Sem Relação Com Gaspazinho Ok Agora O Castelo Das Estacas De Madeira E Estacas De Madeira Novamente Eu Preciso Mencionar Toda Santa Vez Que Elas Se Tornam Relevantes Meio Que Os Piores Objetos De Super Mario World Que Simplesmente Tipo Funcionam De Maneiras Esquisitas Olha Quer Saber Sabe Uma Coisa Que Está Bem Ausente Nos Jogos Modernos De Mario E Que Tipo Tecnicamente Algo Que Torna Os Jogos Melhores Mas Na Verdade Não Esse Fogo Está Com O Posicionamento Dele Errado Tipo Exatamente Esse Jank Aqui Tipo Como Aquele Lápis Etc Exatamente Esse Tipo De Coisa Que Torna Gameplay Mais Interessante De Certas Maneiras Porque Tipo Tem Várias Técnicas Esquisitas Que Você Pode Fazer Em Mario World Mesmo Só Com os Controles Do Mario Tipo Simplesmente Segurar O Botão No Meio Do Ar Para Você Cai Tipo Um Pixel A Menos Mais Divag Uou O que Foi Aquilo Não tenho A menor Idéia Um Pixel Mais Devagar Do Que O De Costume E Tipo É São Coisas Que Eu Acho Que Simplesmente Não Existem Jogos Como Mario Wonder E Etc Tem Um Mais Técnicas Ali Etc Mas Tipo Simplesmente Pelo Quão Simples Oh Pera Isso Aqui É O Timer Correto Do Resdor Hum Ok Confirmando Que Os Resdor São Diferentes Fascinante